Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo. São 9h11 da manhã do dia 11 de 4 de 2023 e eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como é visto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, no fechamento de ontem tivemos um começo da semana com volume baixo, mais do que natural, então o mercado ainda tenso. Reação positiva em alguns dos ativos mais pressionados do portfólio, a Multilaser crescendo, subindo 14,17%, o Grid com uma subida de 5,5%, a Alpa 4, Alpa Gatas 4,27% e o Mega, Omega Energia 4% para cima. Acontecimentos, tivemos o Pix batendo o recorde diário de transferência, é uma tecnologia, um desenvolvimento no sistema financeiro brasileiro que a gente acompanha consistentemente, dada a positividade que envolve ele, valor movimentado de R$ 62,8 bilhões. Em contraste com o Tarcísio, que a gente divulgou ontem, que tinha 40% de aprovação e 11% de reprovação em São Paulo, o Lula com 33% e 30% respectivamente, então claramente aí uma diferença na aprovação, estamos falando só de São Paulo, não é Brasil como um todo, mas ainda assim acho que vale a pena um acompanhamento desse tipo de coisa, dado a possibilidade do Tarcísio tentar concorrer à presidência em 2026. Ainda há muito tempo para andar, mas gosto de ter esse parâmetro de comparação. IPCA vindo abaixo do esperado em 0,71% versus 0,78% no mês a mês e nos últimos 12 meses é acumulado ali de 4,65% versus 4,70%. Então uma redução aí versus o esperado. Nadine Aru, o primeiro-ministro de Israel, recuando, além de adiar o overhaul, a reforma do judiciário, que iria tirar poder do judiciário, se comprometendo a manter o ministro da Defesa, que foi um dos que foi aparentemente retirado do ministério, depois de ter sido crítico à tentativa de mudança no judiciário, vejo como positivo, não numa questão de Bolsa de Valores aqui, pura e simplesmente como andamento de democracias no planeta como um todo. Marisa tem questionamento do AB3 sobre o preço abaixo de R$1 da ação, a informação informando que o plano de reestruturação, assim que divulgar, deve servir como remédio para a precificação. A Taesa informando que não existe decisão formal sobre o follow-on, então aquela possibilidade de levantamento de capital de R$2 bilhões ainda não é nada formal, pode ser que aconteça, mas eles não têm qualquer decisão formal com relação a isso. O Tarcísio novamente informando que a Sabesp deve continuar com participação acionária do Estado de São Paulo, mesmo com a privatização, então eles devem ter contínua participação no ativo. A Horizon lida com resíduos, comprando parte do aterro Santa Luzia, CVC com nota de crédito rebaixada pela S&P, acho que mais do que natural, dado a piora que teve na instituição de capital, eles acabaram fazendo ali um movimento para melhoria de cronograma, mas ainda assim a operação com dificuldades ali no que tange lidar com endividamento. Tupperware, a firma lá de pacotinho de plástico, caixinha de plástico vedadinho, comunicando ao mercado que talvez não consiga continuar operando, então aqui mais falando porque é o final de uma era, as ações caíram ontem perto de 50%, mas todo mundo conhece Tupperware, então acho que é mais para marcar aqui. Na China a inflação tem alívio, arrefecimento no crescimento da inflação ao consumidor e queda no preço, ou seja, deflação na inflação ao produtor. A Light entrando com cautelar para suspender pagamento de dívidas, que foi o mesmo movimento que a Oi fez um pouco antes de pedir recuperação judicial. Então acho que a Light entra num cenário ainda mais dark, ainda mais trash do processo de tentativa de reestruturação das estruturas de capital e lidando com questões que ela está no setor dela. Ativos que eu estou observando mais de perto, BR Partners, Lojas Rene, Ocean Pact, Via, Zemp, Fleury, Ambipar e Mobley. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com os seleções da live de ontem. Valeu, beijão, tchau, tchau.